Malta, quem é que são os 10 melhores atletas da última década em Portugal? Bem, este é um topo que nunca pode ser consensual e de certeza que muitas pessoas têm outras opiniões, mas o objetivo deste topo nem sequer é falar muito sobre os 10 melhores atletas, é mostrar um bocadinho aquilo que se faz para lá do futebol, porque o futebol é a única coisa que se ouve falar em Portugal. Se olharmos um bocadinho para a história, Portugal, nas primeiras vezes que consegue medalhas nos Jogos Olímpicos, por exemplo, é quase sempre ou na vela ou no hipismo, o que é perfeitamente normal, porque nós somos bons navegadores e antigamente também dávamos bem à porrada com espadas. A seguir vem então o atletismo, a nossa época de ouro do atletismo. Começa em 76 em Montreal com Carlos Lopes a ganhar a medalha de prata nos 10 mil metros e a partir daí quase todas as medalhas que tivemos nos Jogos Olímpicos foram de atletismo. Carlos Lopes voltou a retirar o feito, António Leitão, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Francis Obicoel, Rui Silva, Vanessa Fernandes com o triatlo, Nelson Évora, tipo a saltar no triplo salto e por aí fora. Claro que pelo meio existiram outros, mas a grande maioria das medalhas nos Jogos Olímpicos foram do atletismo. E porquê? Porque tirando o atletismo, nós durante os últimos anos só olhámos para futebol e também para o hockey em patins. Qual é que é o nosso problema? O hockey em patins não é uma modalidade olímpica. E portanto, apesar de sermos atualmente a seleção com mais títulos em todo o mundo, a verdade é que enquanto isto não for modalidade olímpica nós não vamos lá ganhar medalhas. Sendo Portugal um país então muito pouco focado na maior parte das modalidades e muito focado em atletismo, em hockey, em futebol e em pouco mais, onde principalmente só o futebol é que dá na comunicação social e depois as crianças. É isso que querem experimentar e fazer. A verdade é que na última década, se calhar nas últimas duas décadas, isto mudou um bocadinho. E agora já se faz muitas modalidades diferentes em Portugal. Modalidades onde nunca tínhamos tido nada, como por exemplo rave ou beisebol ou outros esportes que nem sequer têm grande cultura em Portugal e na Europa, a verdade é que agora já começam a ser bastante praticadas. E com isso surgiram grandes atletas que, apesar de ainda não serem muito, muito famosos, porque lá está, o futebol continua a dominar isto tudo, a verdade é que merecem o nosso apoio e a nossa admiração. E é por isso que eu faço aqui um top 10 dos melhores atletas da última década. E claro, é verdade, tem que estar aqui alguém do futebol, mas tudo o resto são outras modalidades. Digam-me o que é que acham? Quais é que são para vocês grandes atletas? Muitos ficaram de fora, muitos atletas que mereciam que eu falasse aqui um bocadinho sobre eles. Só podia escolher 10 e então aqui está. O top 10 sem qualquer ordem. São apenas para mim os 10 melhores e não há uma ordem. Antes de começar, apenas 3 referências muito rápidas a 3 atletas que eu gostava mesmo que estivessem neste top 10, mas não consegui, não dá para meter mais do que 10 pessoas no top 10. João Sousa, para mim um atleta espetacular. É o melhor tenista português de sempre, numa modalidade que não tem grande fama em Portugal, nem grande cultura. A verdade é que este rapaz conseguiu triunfar. Ele já chegou à 4ª ronda do Wimbledon do US Open, chegou às meias finais do Australian Open em pares, chegou aos 4ª de final do US Open em pares. Já chegou a ser o número 28 do mundo em singulares e o número 26 em pares. É espetacular para um tenista português, principalmente porque é uma modalidade que não tem ainda a projeção que devia ter em Portugal. Destaque também para Marco Freitas, campeão europeu de ténis de mesa em 2014 e em 2011, e também uma medalha de bronze em 2008. Nos Jogos Europeus em Baku e 2015 também ganhou o ouro com equipas, é provavelmente o nome mais conhecido ténis de mesa em Portugal. Também uma modalidade que demorou um bocado a crescer e a ter a projeção internacional. Mas Marco Freitas é provavelmente o tenista de mesa com maior projeção e maior palmarés em Portugal, pelo menos que eu conheça e claramente na última década o melhor. Por fim, antes de entrarmos no top 10, destaque também para Ana Dulce Félix, que foi medalha de ouro nos campeonatos de Europa em 2012, prata em 2016, e nos campeonatos de corta-mato, nos campeonatos europeus, tem 2 pratas e 2 bronzes nesta década, o que é muito, muito bom. E agora sim, o top 10. Bem, Rui Bragança, do Taekwondo, é provavelmente o maior nome do Taekwondo da última década. Medalha de ouro nos jogos europeus em 2015, medalha de ouro nos jogos da lusofonia em 2014, prata nos campeonatos do mundo, mais 2 vezes nos campeonatos da Europa em que foi ouro, e também ganhou aí uns quantos Grand Prix e Universidades e outras coisas, por que mais. Rui Bragança tem ainda uma carreira minimamente curta, mas mesmo muito, muito interessante, e a maior parte das pessoas não faz mínima ideia de quem ele é, porque lá está, ele não joga futebol. A seguir, no atletismo, Sara Moreira. Sara Moreira ganhou, nesta última década, 3 medalhas nos campeonatos da Europa, mais 2 medalhas nos campeonatos da Europa de pista coberta, entre elas ouro. Ganhou 2 vezes as universidades, nos jogos da lusofonia ficou com prata, no campeonato da Europa de sub-23 em 2007, portanto, fora desta década, também já tinha ganho o bronze, portanto, mostrava que provavelmente iria ter uma boa carreira. Na maratona de Nova Iorque, em 2014, ficou no bronze, também mais um grande feiro. Sara Moreira tem mesmo muitas, muitas medalhas, tem 34 anos e é um dos grandes nomes do atletismo nacional. Ainda no atletismo, mas passando agora para o triple salto, como é óbvio, Nelson Evra. Eu, se só olhar para as medalhas desta última década, ele tem muitas, mas se olhar-se para toda a carreira, tinha sido espetacular. Nelson Evra, fora desta década, portanto, na década de 2000, foi campeão olímpico em Pequim em 2008, foi campeão do mundo, ganhou a prata em 2007, ganhou a prata também nos campeonatos do mundo em 2009, por aí fora também foi campeão europeu de juniors e PRI. Nesta década para a qual eu estou a olhar, ele foi 2 vezes bronze nos campeonatos do mundo, uma vez bronze nos campeonatos mundiais em DOR, ganhou ainda 2 vezes o campeonato europeu em DOR, 2 vezes campeão do mundo em 2015 e 2017 e em 2019 foi prata. Para além disso, em 2018 também foi campeão europeu em Berlim, mas não em DOR. E, portanto, temos aqui um dos atletas mais medalhados de sempre em Portugal no atletismo, com uma carreira extraordinária, 2 décadas mesmo, muito, muito boas para Nelson Evra. Agora, vamos até à canoagem e Emanuel Silva é, obviamente, um dos grandes nomes. Quando, na década de 2000, ele começou a ganhar taças do mundo em juniors e em sub-23, começou a perceber-se que realmente tínhamos aqui um grande, grande atleta. Se nós olharmos, por exemplo, para os campeonatos do mundo e os campeonatos europeus, na década de 2000, este homem ganhou muito. Mas, olhando, obviamente, só para esta década, são várias as taças do mundo e os campeonatos da Europa e do mundo. Ele foi campeão do mundo em 2013, vice-campeão do mundo em 2014 e nos campeonatos europeus, em 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, sempre com medalhas, entre elas, duas vezes, o ouro. É um grande atleta, muito, muito medalhado e que merece, claramente, o reconhecimento neste vídeo. A seguir, vamos parar ao futsal. E aí, Ricardo Braga, mais conhecido como Ricardinho, é um nome que qualquer pessoa que goste da modalidade em qualquer parte do mundo tem que conhecer. Ricardinho é, pura e simplesmente, se calhar, o melhor jogador português e mundial, sempre desta modalidade. Se não for, está mesmo muito lá perto, porque existe mais um ou dois jogadores, brasileiros, italianos, argentinos, que são bons, mas Ricardinho é mesmo espetacular. É um grande, grande jogador. Eu nem vou explicar aqui todo o palmarés que ele tem, porque é mesmo impressionante. Vou só olhar até para a parte individual e dizer, por exemplo, que ele foi o melhor jogador do campeonato europeu de 2018 e foi o melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. É como se não houvesse mais ninguém a jogar futsal no mundo e ele fosse, tipo, o único jogador, então ganha sempre. Basicamente é isto. Ricardinho acaba por ser uma pessoa que, em termos mediáticos, até acaba por ter algum destaque porque jogou no Benfica, porque é futsal e, portanto, é muito parecido com o futebol, mas mesmo assim, para tudo aquilo que ele já conquistou, ele não tem a projeção que poderia ter em termos mediáticos e merece, claramente, estar neste top. A seguir, vamos ao ciclismo. Rui Costa. Rui Costa é o grande ciclista português da última década. Ganhou três etapas da volta à França. Ganhou ainda a volta à Suíça por três vezes. Pelo meio, campeonatos mundiais, campeonatos nacionais, de estrada, de contra-relógio e por aí fora. É um homem também muito medalhado numa profissão muito difícil em Portugal, onde não há apoios, onde é muito difícil brilhar, é muito difícil treinar, muito provavelmente, como quase todas as modalidades que eu falei até agora e, portanto, também merece aqui um grande destaque neste vídeo. A seguir, voltamos ao futebol para falar de João Saraiva, mais conhecido por Madger. E aqui não estamos a falar de um jogador qualquer, estamos a falar do melhor jogador de sempre, de futebol, de praia. Mais de mil golos pela seleção portuguesa, três vezes o melhor jogador da FIFA, quatro vezes o melhor da Europa, duas vezes campeão mundial de seleções e uma vez por clubes, cinco vezes campeão europeu com Portugal, entre muitas, muitas outras coisas. Por muitos considerado como o melhor jogador sempre de futebol de praia, Madger merece todo o nosso carinho e admiração. é um dos grandes atletas da última década, aliás, deste século, é um jogador espetacular e que muitas alegrias nos deu e foi sempre um prazer vê-lo jogar futebol de praia. A seguir, voltamos à canoagem para um grande, grande nome, Fernando Pimenta. Este homem tem tantas, mas tantas, mas tantas medalhas. Prata nos Jogos Olímpicos de 2012, várias vezes campeão do mundo, três vezes campeão do mundo, aliás, três vezes vice-campeão do mundo, quatro vezes medalha de bronze nos campeonatos do mundo. Nos campeonatos da Europa já foi cinco vezes campeão europeu, também foi cinco vezes prata e seis vezes bronze. E eu podia continuar por aqui, em juniors e em sub-23, o palmarés é tão grande ou até maior. E nem vou contar com as taças do mundo, são mesmo, mesmo, muitos. Este homem ganha em tudo e em várias distâncias. Quer seja 500, quer seja 1.000, quer seja 5.000 metros, Fernando Pimenta é sempre um nome a ter em conta. É um, se calhar até, o atleta mais medalhado que eu tenho aqui neste top, merece todo o nosso conhecimento e espero mesmo que este seja o ano dele nos Jogos Olímpicos. Bem, e depois de Fernando Pimenta, que eu disse que era o atleta mais medalhado, que provavelmente tinha aqui no top, passo para a atleta mais medalhada que eu tenho aqui no top. Mas Thelma Monteiro, do Judo, não é apenas a melhor judoca portuguesa de cima. Ela é a terceira judoca mais medalhada da história da competição em todo o mundo. Vocês reparem bem, uma modalidade que praticamente só é ganha por atletas asiáticas, Thelma Monteiro é a terceira mais medalhada de sempre. Ela ganhou tudo e mais alguma coisa, só lhe falta mesmo o ouro nos Jogos Olímpicos, esperemos que seja este ano. Ela já foi 5 vezes campeã da Europa, 1 vez prata, 6 vezes bronze, o que quer dizer que praticamente todas as vezes que ela competiu no Campeonato Europeu ganhou pelo menos uma medalha, portanto já são 12. Tem ainda 5 medalhas nos campeonatos do mundo de Judo e o bronze nos últimos Jogos Olímpicos, tendo sido no Rio, em 2016, a única medalha que nós tivemos. Thelma Monteiro é um pretendo no Judo, mas também em qualquer modalidade, se calhar, a nossa melhor atleta de sempre. Ou lá perto, se calhar está ao nível de Rosa Mota, que ganhou 2 medalhas olímpicas, mas a verdade é que Thelma Monteiro, nesta década, foi mesmo, mesmo impressionante. Principalmente porque, uma vez mais, é uma modalidade onde nós nem temos as condições, nem os apoios, nem a cultura que outros países têm, como, por exemplo, a maior parte dos países asiáticos. É uma atleta extraordinária. Bem, e para terminar, este top, que não tem qualquer ordem, como eu já vos disse, mas a verdade é que eu tenho que terminar com o nome maior do desporto português. Cristiano Ronaldo é o maior nome do desporto português da última década, mas se calhar também de sempre. Pelo menos em termos mediáticos, é claramente o maior. Eu nem vou estar aqui a dizer tudo aquilo que este homem já ganhou, porque se vocês forem à página da Wikipedia do Cristiano Ronaldo, vocês percebem a enormidade de recordes que este homem tem. É que até faz confusão. Uma pessoa está ali minutos e minutos e minutos a ler tudo o que este homem já ganhou. Várias vezes considerado o melhor jogador do mundo, por muitos, considerado também o melhor jogador de sempre. Ou perto disso, ele provavelmente está nos primeiros três, nos primeiros cinco melhores jogadores de sempre de futebol, naquela que é a modalidade mais competitiva do mundo. É aquela modalidade que toda a gente quer jogar, toda a gente quer ganhar. É o desporto rei em todo o mundo. E, portanto, mérito brutal a um homem que ganhou tudo o que havia para ganhar. Literalmente tudo. Só lhe falta ser campeão do mundo pela seleção. Porque até o Campeonato da Europa, ele ajudou Portugal a ganhar um feito inédito, e que provavelmente é dos mais adorados e que mais pessoas fez rir e chorar na última década em Portugal. E, portanto, para uma pessoa como eu, que tem basicamente a idade do Cristiano Ronaldo, uma pessoa já quase nem tem noção do que é que é o futebol sem Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo se reformar, nós vamos sentir falta. Vamos pensar, mas onde é que ele está? É que nós agora estamos habituados a ir sempre aos campeonatos da Europa e aos campeonatos do mundo. Estamos sempre habituados a que haja um jogador que, de repente, faça um ato de equipa da seleção ou resolva o assunto. E, portanto, vamos sentir bastante a falta dele. A verdade é que ele está cá desde 2004 na seleção. O que quer dizer que já vai com 16 anos. Ele é o recordista de tudo e mais alguma coisa que há na seleção. É um jogador brutal, extraordinário, muito graças ao trabalho. E mesmo que nós possamos não apreciá-lo enquanto futebolista ou dizer que ele não é o melhor de sempre, é aquilo que nós não podemos negar. É o seu trabalho, a sua dedicação, o seu sacrifício, é aquilo que faz uma pessoa ter sucesso, tanto no desporto como em qualquer outra coisa na vida. Este homem é trabalho puro, é dedicação, é sacrifício. E, por isso, merece todo o apoio e carinho que lhe possamos dar. É um atleta extraordinário. E, com ele, acabo o meu top 10 dos melhores atletas da década portugueses. Malta, como sempre, espero que tenham gostado deste top. Façam gosto se gostaram. Não se esqueçam de partilhar isto com outros amigos. Mas, principalmente, digam quais é que são para vocês os grandes atletas da última década. E porquê é que eu vos pergunto isto? Porque, muito provavelmente, há aí outros grandes atletas que eu nem sequer conheço. Até porque eu não sou completamente viciado em desporto. Há muitas modalidades que eu não domino. E aí, atletas que tiveram feitos extraordinários. Se calhar até campeões do mundo ou da Europa, que eu, pura e simplesmente, não conheço. E que são atletas que devem ser reconhecidos. E, muito provavelmente, não apareceram. Nem nos telejornais, nem nas capas dos jornais desportivos. Provavelmente apareceram lá, numa página lá pelo meio. Se ele fosse tipo o único jogador, então ganha-se em um país que, tal como qualquer outro país, dá mais foco em umas habilidades e menos a outras. E, por isto, tenham a vontade. Digam quais é que são para vocês os grandes atletas da última década. E quais é que foram aqueles que eu não coloquei aqui. Existiram muitos que eu gostava de ter falado aqui, mas não dá para falar de todos. Um abraço. Até à próxima. Tchau.